Se vequinho hater tá dando atenção, responde com o link da transformação Cuide da vida de quem precisa, haters pro bem entre nessa também Se vequinho hater tá dando atenção, responde com o link da transformação Cuide da vida de quem precisa, haters pro bem entre nessa também A provocação vai virar doação pra toda favela encher a panela Chega de fome, chega de insulto, haters pro bem pode crer tamo junto A provocação vai virar doação pra toda favela encher a panela Chega de fome, chega de insulto, haters pro bem pode crer tamo junto E aí E aí Obrigado.